Eu entendo o sofrimento. O sofrimento de estar sozinha e lembrar como era com você. Não quero mais ficar sozinha, eu não aguento mais essa situação. Não aguento mais a distância entre nós dois. Eu não aguento mais a dor. Chega de dor, chega de lágrimas, chega de história mal resolvida. Não quero mais ficar no meio de drama. Eu deixo ir o drama e me abro para o que há de melhor. Porque eu escolho hoje acreditar em mim. Eu escolho hoje acreditar na vida. E eu sei que nesse período curto de vida, que é um presente meu, eu posso fazer, criar, viver o que eu quiser. Eu sei o que é melhor.